Fala galera, sejam muito bem-vindos. Esse é o canal Conhecendo Paraty e você fala com Pedro Menezes. Hoje eu vou apresentar para vocês a Praia do Iriri, que é praia e cachoeira do Iriri, que é uma terra indígena, tá bom? Mas é super gostoso também, maravilhoso de conhecer. Então, simbora! Bom galera, chegamos aqui na Praia do Iriri. Hoje a Praia do Iriri é aqui, ó, terra indígena. É isso aí. Vou mostrar para vocês aqui, mas nós vamos ali para conversar. Estamos entrando aqui, aí ó, aqui é fechado, tá? Porque tem uma cobrança aqui de entrada dos índios aqui. Hoje não tem ninguém aqui, né? Graças a Deus, não sei se é porque está tranquilo, tá? A entrada aqui é entre 10 a 20 reais, tá? A última vez que eu vim era 10 reais. Só que eu não sei se está 10 reais ainda ou se aumentou um pouco, se está 15 ou 20, tá bom? É uma área bem cuidada, tá vendo? Tem um campinho de futebol aí. Aqui é bem cuidado. Talvez eles me cobre ele na frente ali também, né? Vai saber. Mas vamos lá. Vamos entrar na praia aqui, que é bem cuidado. Aqui tudo para carro nesses lugares aqui quando está cheio, tá bom? Nós vamos encostar o carro por aqui. Bom, é isso aí, galera. Já chegamos na entrada ali, tá bom? Já me pararam aqui. Já só me comunicaram que é 20 reais, tá? Então é 20 reais o estacionamento aqui da praia aqui. É a praia e hoje nós vamos na cachoeira também, tá? Porque tem a cachoeira do outro lado. Vai ser a primeira vez que nós vamos apresentar a cachoeira. Eu estou fazendo a cachoeira hoje porque... Estou fazendo a cachoeira hoje porque... É uma combinação, né? Dos dois, né? Praia do Iriri e a cachoeira do Iriri. É tudo dos índios. Então eu vou fazer os dois de uma vez só porque é mais fácil. Tá bom? Eu vou chegar aqui na frente aqui. Tem a pessoa vendendo as coisinhas aqui, tá vendo? E... Já vamos conversar. Bom, galera. Vou mostrar para vocês. Nós viemos dali, tá bom? Daí da frente aí. Parou o carro ali. Aí vem para cá, ó. Chegando na praia. Super rápido, tá? Praia do Iriri, tá? Só para lembrar para vocês que o estacionamento é 20 reais, tá? Da direito até a cachoeira do Iriri também, tá bom? Eles dão esse papelzinho aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Tá vendo? Me deram um papelzinho aqui. A aldeia Pataxó, tá? Esse daqui é o meu ingresso para entrar na cachoeira lá depois que eu vou mostrar para vocês também. Cachoeira do Iriri. Tá bom? Olha que beleza a praia. Essa é a praia do Iriri. Super de boa também. Isso aqui na temporada ferve. Muita gente mesmo. Tá? Mas olha... Bem tranquilo também. Tá bom? Ó, tem um barco aí. Ele faz translado. A Ilha do Cedro. Bateu uma onda aqui agora, hein? É... Ele faz... Pô, onda. Calma, calma. Devagar, ondinha. Deixa eu explicar aqui. Esse barco faz translado para a Ilha do Cedro. E para a Ilha do Pelado. Tá bom? Eu vou mostrar para vocês esses dois lugares no outro vídeo. Quando eu for para São Gonçalo. Tá? Que eu vou fazer o vídeo de São Gonçalo para vocês. E aí eu vou... Vou mostrar para vocês essas ilhas. Tá bom? Então vamos continuar aqui mostrando para vocês. Vamos conversar. Bom, galera. A Praia do Iriri fica a 32 quilômetros do Centro Histórico de Paraty. Tá bom? Ele é aproximadamente uns 33 minutos de carro. Também dá para chegar de ônibus. A passagem de ônibus está R$ 5,00. Você pode parar lá em cima e vir andando aqui também. É super tranquilo. Eu posso dizer assim, particularmente. Eu preferia, indicaria para vocês vir de ônibus. Porque você pagaria R$ 5,00 para ir de ônibus. Vim de ônibus até aqui. Daqui da praia você pode entrar aqui no Iriri. Tá bom? Não precisa pagar nada não. Eu estou pagando R$ 20,00 porque o meu é estacionamento de carro. Tá? E aí depois eu vou para o outro lado também ali da cachoeira. Que eu vou mostrar para vocês. Que é super tranquilo também. Tá bom? Ele fica bem próximo. Ele fica um pouquinho depois da praia do Humaitá. Eu fiz um vídeo anterior da praia do Humaitá. Se você não viu, corre lá para ver que está muito bom. Você vai gostar para a crema dessa praia também. Tá? Então vamos lá. Vamos continuar. Vamos lá. Bom pessoal, estou do lado esquerdo aqui da praia. Do lado de cá. Vou tentar uma mulher e uma criança ali. Estou dando um pouquinho de distância deles. Aqui atrás tem um riozinho, tá? Eu não sei se está para tomar banho aqui. Mas esse riozinho é a água da cachoeira que vem para cá, né? E aí ele corre esse rio todo aqui e para lá na praia. Tá bom? É gostosinho. Água geladinha também. Eu não vejo problema não. Se a pessoa quiser cair, tá bom? Mas é isso aí. Estão do lado de cá. Tá? Muito gostosa essa praia aqui também. Super tranquilo. Tem um pessoal que vende as coisas lá, tá? Uns índios que vendem aí umas bebidas. Acho que vendem coco também. Mas normalmente as pessoas trazem cúlher também para cá. Trazem sua refeição. Fazem churrasco aqui na praia. Tá bom? Faz churrasco para essa bebida aqui. E curtam aqui também. Tá bom? Praia de Iriri. Maravilhoso, né? É isso aí pessoal. Sextou. Sextou. Que beleza, hein? Bom, deixa eu falar para vocês aqui rapidinho. Um recadinho rápido aqui. Para falar para vocês sobre um curso de hambúrguer artesanal. Para você que não está sem trabalhar, não está trabalhando, não está fazendo nada. É um curso que você começa do zero, tá bom? Então nele você aprende tudo. Aprende a fazer os melhores molhos, o melhor hambúrguer artesanal. Lanche e até abrir seu próprio negócio. De repente você que está querendo arranjar um emprego aí. Você pode abrir seu próprio negócio aí e estar vendendo hambúrguer. É muito bom, é baratinho. Dá uma olhadinha lá. Está acabando, hein? Está acabando. E depois você fala assim, ah Pedro, e aí lá? Aquele curso de hambúrguer artesanal. Vou falar assim, pô, infelizmente acabou, hein? Aproveita, cara. Dá uma olhada aí. O link está na descrição aqui. Entra lá, dá uma olhada. Ó, super indico para você, hein rapaz? Dá mole não. Não perde a chance não que está acabando, hein? Tá bom? Simbora! Bom galera, agora eu estou do lado direito aqui, está vendo? Entrada no meio. A gente esteve lá na outra ponta. E agora a gente está do lado direito. Tem aqui atrás também um pouquinho de praia aqui também. Porque também tem o pessoal que faz churrasco aqui. Toma aquela cervejinha. Tá bom? Finalzinho da praia aqui. Não tem mais nada. Aí que beleza. Pessoal, desde já peço para vocês se inscrevam no canal. Curtam, compartilhem se você está gostando aí. Tá bom? Comentem aí se você já esteve na Praia do Iriri. A sua experiência. Se pergunta aí se você tiver alguma curiosidade, tá bom? Essa aqui foi a Praia do Iriri. E aí nós já vamos para a Cachoeira do Iriri. Dos índios pataxóis. Cuidado, hein? Não deixa os índios nervosos não que os índios dá flechada, hein? Brincadeira, brincadeira. Aqui é super tranquilo. Os índios tomaram conta disso aqui meio que na marra, no peito. Mas, falar para vocês, eles estão cuidando direitinho. Falo por experiência própria. Já tive aqui outras vezes. E depois que os índios assumiram aqui, a praia está bonita. Está bonita mesmo. Tá bom? Para tudo, para tudo, galera. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Essa é a Praia do Cão Morto. Tá bom? Nós vamos, se Deus quiser, o nosso próximo vídeo vai ser ali. Vou mostrar para vocês, tá bom? Ali também tem translado, tá? De barco para a Ilha do Cedro. E para a Ilha do Pelado. Tá bom? E eu vou mostrar um truquinho para vocês aí, tá? De como conseguir fazer esse passeiozinho aí para essas ilhas um pouco mais em conta. Um pouco mais barato, tá bom? Mas, esses passeios eu só vou apresentar para vocês em São Gonçalo. Tá bom? Porque aí, São Gonçalo, vai ser quando eu vou fazer esse translado junto com vocês. Para mostrar para vocês a Ilha do Cedro e Ilha do Pelado. E aí, lá eu vou dar um... Desenhar um truquezinho para vocês. Enquanto isso, vocês vão me acompanhando aqui. Tá bom? Vamos junto. Galera, essa foi a Praia do Iriri, tá bom? Mas não sai do vídeo não, que nós vamos na Cachoeira do Iriri ali ainda, hein? Tá bom? Eu só vou dar um mergulhinho ali agora, tá bom? Deixar vocês curtirem esse paraíso todo, tá bom? Vou deixar meu Instagram aqui embaixo também, tá bom? Para vocês me seguirem lá. Qualquer dúvida, me manda um direct também que eu vou adorar responder vocês lá, tá bom? Agora eu vou dar um mergulho ali. E aí, na Cachoeira do Iriri, que é água doce, eu limpo e tiro a gasseta salgada aqui, tá bom? Então, até daqui a pouco, hein? Segura aí, segura aí. Vai ser a saída aqui. Só vou mostrar para vocês, de uma encostada aqui rapidinho. Aqui é a estrada aqui, ó. Para você ver como é que é longe a Cachoeira, né? Só para você ver como é que é longe. Só se atravessar a rua e entrar ali. Tá vendo? Estou apontando aí porque está desfocando. Mas é ali na frente ali. Não tem erro não. Vem ali, ó. Só atravessar a rua ali e aí nós vamos para a Cachoeira lá. Então, vamos embora, né? Ó, chegamos aqui. Já paramos o carro. Ó. Aldeia indígena Pataxó. Ah, ah, ahê. Eu acho que é assim que fala. Para de RJ. É isso aí. Vamos entrar lá que nós vamos agora para a Cachoeira. Deixa eu pegar meu ticket aqui. Pegar meu ticket aqui. Senão eu não entro aqui, né? Vou mostrar para vocês. Aí, ó. Os indígenas construíram tudo aqui. É a aldeia deles aqui agora. Está vendo? Aí, ó. As cachorradas todas. Vamos lá. Vamos continuar aí. Parei rapidinho. Só para mostrar para vocês. Tá bom, Cachoeira? É mais um pouquinho na frente aí. Eu já vim aqui também há muito tempo atrás. Antes dos indígenas, né? Tomarem posse aqui. Cuidarem do local. Também precisa esperar um pouquinho que eu estou na adrenalina aqui, cara. Está foda. Aí. Vim aqui há muito tempo atrás. Essa é a primeira vez que eu estou vindo já. Para a Cachoeira. Com os indígenas na posse. Na praia eu já tinha ido. Mas a Cachoeira hoje. Com eles aqui é a primeira vez. Tá bom? Então vamos lá. Aí, ó. Só mais uma observação para vocês. Aqui, ó. Aldeia indígena Pataxó. Espaço e vida. O mundo além da escola. Aqui deve ser a escola deles aqui, ó. Olha que legal. No caminho aqui. Então vamos continuando agora. Bom, galera. Chegamos. Viemos por ali. Aqui, ó. Chegamos na Cachoeira do Iriri. Aí que delícia. Vou mostrar para vocês já já. Deixa eu descer o degrauzinho aqui. Fazer aquele suspense. Aí, ó. Chegamos. Cachoeira do Iriri. Olha que maravilha. Que lindo demais. Essa cachoeira aí, galera. Tem uma profundidade aí de 1,70, tá? 1,60, 1,70 aproximadamente. Dá para nadar de boa. Não é muito fundo. Entendeu? Ali atrás, ó. Dá para você ir naquela... Onde está escorrendo aqui. Essa água. Essa correntezinha ali. Dá para você entrar por trás dela na pedra. Ficar ali debaixo. Tem um lugarzinho até para sentar. Curioso. Mas tem. Dá para sentar ali atrás e ficar pegando... Pegando... Essa água é no ombro que é maravilhoso. Água da cachoeira é muito bom para... Para curar a alma. Está maluco. Muito bom isso aqui. Uma dica muito importante, pessoal. Sempre quando você for andar nessas cachoeiras assim... Sempre procura espaço mais claro. Está vendo? Esse mais amarelinho aqui, ó. Aqui você pode pisar de boa, tá bom? Aqui, ó. Não tem problema. A chance de você escorregar é mínima. Agora aqui, ó. Isso aqui escorrega muito. Porque é limo. Limo puro. Então, a chance tem de escorregar aqui é maior. Então, ó. Está vendo? Tem um caminhinho aqui, ó. Anda por ele aqui. Travessa ele todo aqui e tal. E aí vai embora. Pega ele aqui, ó. Vai embora. Está bom? Está aí. Só uma dica para vocês aí. Rapidinho, ó. Mostrar para vocês. Aqui embaixo aqui a gente está na... Numa cachoeira, né? Aí aqui, ó. Você sobe. Pega essa trilhazinha aqui. E aí você vai parar nas outras ali de cima ali. Tá? Que eu já filmei aqui. É lá para cima. Você pega esse caminhinho aqui. É rapidinho. É um pouquinho escorregadinho. Então, toma cuidado. Mas fora isso, é tranquilo. Vai lá que... Lá é bonito também. Bom, pessoal. Subi todos os... Os degraus aqui. Tem um caminhinho pela esquerda que você faz da trilha ali. Só pegar o caminhinho para a esquerda que você para aqui em cima. Olha que maravilha. Aqui é super raso. Super tranquilo. Olha só o lado de cá. Ó. Tem um pocinho ali também rasinho ali na frente. O sol está maravilhoso. Está fazendo até reflexo aqui. Ó. Vamos ali na ponta que eu vou mostrar para vocês. Sorrasinho. Atravessando, andando. Água até o joelho. Eita. Deu uma balançada aqui que está escorregando um pouco, hein. Mas vamos lá. Ó. Ai que maravilha. Está vendo? A gente estava lá embaixo agora. Ó. A gente estava ali, ó. Mostrei para vocês o vídeo dali. Tá. E agora a gente está aqui em cima. Tem essa parte do meio aqui de baixo. E aqui é o último degrau. Que nós viemos aqui para olhar e dar um mergulhinho aqui embaixo. Tá bom, pessoal? Bom, pessoal. Gostaria de agradecer a todos pela presença. Se você gostou, se inscreva-se no canal. Curte. Por favor, se inscreve aí. Curte aí, ó. Aí, pulei na água, dei um mergulho. Eu estou gravando para vocês no inverno. Está muito gelada essa água aqui. Mas está muito gostosa. Vale muito a pena. Estou mostrando para vocês. Então, se inscreve aí. Dá aquela força. Curta. Compartilhe com seus amigos. Comentem aí se você já esteve na Cachoeira do Iri. Ou na Praia do Iri. Tá bom? Eu vou ler todos vocês. Desde já agradeço a todo mundo aí. E mais um Conhecendo Paraty. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá. Vamos lá.